Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou estar filmando aqui essa feminha, que é a prata, né? Aqui o clima, ele tá meio assim, ó. Ele faz frio do nada e passa um bom período naquele calorzão, Mato Grosso do Sul, né? Tradicional. E quando esfria, esfria de uma vez, galera. E como a gente ajeita os bichinhos tudo de um jeitinho só, a gente não quer ficar mexendo. Então, o que eu fiz? Eu coloquei as cobertas, né? Por cima das gaiolas pra poder esquentar ele. Só que quando faz frio no Mato Grosso do Sul, faz pra arrebentar mesmo. E eu percebi que a feminha ali, ela deu um embolado. O macho também, que ele embolou um pouquinho, né? Por conta dessa temperatura. Ele tá bem, tá comendo, tá bebendo água. Só que ela tá com a patinha levantada, entendeu? Tá com uma patinha ali, parece que ela tá machucada, alguma coisa do tipo. Não sei se é mosquito, né? Porque é que nem eu falei, tá muito quente, entendeu? Esquenta demais aqui. Aí, do nada, é dois, três dias de frio. Mas quando vem, também vem frio pra arregaçar mesmo. Entendeu? Dois, três dias aí. E vamos entrar também numa estação mais... Assim, que a temperatura, ela fica mais baixa, né? Mas eu percebi que a patinha dela ali tá meia... Ela tá levantando muito a patinha dela ali, a patinha direita, né? Então, eu vou fazer um tratamento nela aqui com... Vou passar um álcool, né? Pra se infectar ali e ver o que tem. E tentar achar se tem algum problema na patinha, na perninha dela, na coxa, né? E se não tiver, eu vou passar o álcool, vou passar um pouco de iodo, né? Pra ver se melhora. Porque a gente tem que tá sempre de olho. Criação é desse jeito mesmo. Ele tá meio embolado por causa do friozinho. Agora já é três, quase duas horas da tarde. Três horas não. Duas horas da tarde, né? E ele tá friozinho aqui no estado. Aí depois eu trago um vídeo dela, entendeu? Que que eu atualizei sobre ela, tá? Que 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 Amém.